Olá pessoal, hoje nós iremos aqui fazer um teste com uma rede aqui com o nosso ESP32 trabalhando como um access point, como um ponto de acesso. No vídeo anterior, no nosso sétimo vídeo, esse é o oitavo da série do ESP32, do curso que eu estou fazendo e compartilhando o que eu estou aprendendo com vocês, nós fizemos o ESP32 funcionar no modo Station, como uma estação. Para ver a diferença, eu encontrei aqui um site que a gente pode ter algumas informações bacanas. Vocês podem procurar nesse site aqui, usinainfo.com.br, está aqui uma informação bacana, estão aqui os módulos Wi-Fi da nossa biblioteca Wi-Fi.h, aqui nós utilizamos aquele Wi-Fi Mode STA, ou Station, aí utilizamos o nosso ESP32 aqui, como uma estação. Tínhamos aqui o roteador Wi-Fi, tínhamos aí um smartphone sendo usado, um smartphone como um cliente, o próprio PC também como um cliente, e o nosso aqui ESP32 como uma estação. através do cliente, através da conexão de rede de internet, através do browser, do navegador de internet, nós conseguimos aqui acender e apagar o LED. Agora nós vamos utilizar o código, vai mudar aqui a instrução aqui para Wi-Fi Mode AP, Access Point, ponto de acesso, ok? Vai ser um outro modo. E agora o nosso ESP32, ele está ocupando o lugar do nosso roteador, ok? Nós não iremos conectar aqui com a internet. Nós vamos utilizar o nosso ESP32 para se comunicar com a sua rede Wi-Fi, com o sistema Wi-Fi, com o nosso celular aqui. E este celular vai comandar aqui o nosso ESP32 para acender e apagar o LED. Então, vamos voltar ao código. Nós temos aqui os dois códigos, o código anterior. O que nós vamos alterar vai ser aqui no nosso Void Setup, ok? Nós não iremos aqui usar a nossa identificação da rede Wi-Fi, não iremos usar a senha da nossa rede Wi-Fi, ok? Então, vamos fechar este aqui, que é do anterior, e vamos concentrar-nos neste aqui. Vamos colocar aqui, coloquei teste, o nome aqui do nosso SSD, nossa rede aqui do ESP32. Vamos dar um nome, vamos colocar aqui ESP32, accesspoint, traço Marcos. Então, ele vai ser identificado na rede com este nome. A senha, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vejam só, às vezes nós quebramos a cabeça com coisas muito simples e banais. Eu coloquei uma senha aqui com sete números, sete algarismos. Não faça isso, não vai funcionar. Tem que ter pelo menos 8, então eu coloquei 9 para garantir, ok? Então, estamos aqui configurando aqui o nosso ponto de acesso, accesspoint. Vamos utilizar aqui a nossa instrução Wi-Fi Server, de novo, nosso canal 80, aqui a nossa porta 80. E aí no Void Setup tem a instrução, vamos pegar aqui, Wi-Fi.soft.ap. Então, estamos configurando aqui como accesspoint, ok? Então, temos essa instrução aqui diferente da anterior. E aqui também. Então, vamos pegar, então, se você quiser também determinar um IP fixo, um outro IP aqui, você pode colocar essas instruções aqui que estão apenas em comentários. Duas barras aqui são comentários de uma única linha, ok? Não fiz isso. Estou usando o IP padrão. Então, nós vamos ver que existe um IP padrão para o ESP32, para accesspoint. Bom, vamos carregar e vamos ver o que acontece. Vamos clicar aqui em carregar. Enquanto está carregando, vou mostrar para vocês aqui no meu celular, as redes que estão disponíveis. Veja aqui, são as redes disponíveis aqui ao meu redor. Vamos, então, configurar um accesspoint e vai aparecer aqui depois o nosso nome aí, que foi ESP32AP-Marcos. Vamos lá, vamos ver. Ah, já está pedindo para carregar o programa. Vamos apertar, então, o botão boot para carregarmos. Estamos carregando agora. Vamos abrir aqui o nosso monitor serial. Vejam, ele já escreveu aqui, accesspoint do Wi-Fi, ok. Está aqui no nosso código. Vamos dar uma olhada aqui, está aqui embaixo. Accesspoint do Wi-Fi, ok. Número do IP, esse é o IP padrão do ESP32 para accesspoint. 192.68.4.1, ok. Então, agora, vamos dar uma olhada se está já sendo detectado o nosso ESP32, o Wi-Fi do ESP32. Tem que estar ESP32AP-Marcos. Vejam, está aqui. Já está sendo detectado aqui pelo smartphone. Olha que bacana, está uma joia. Não estamos usando a rede da internet, o Wi-Fi da internet. Estamos comunicando aqui o smartphone com o Wi-Fi do nosso ESP32. Agora, vamos entrar aqui. Então, vamos colocar agora a senha para termos acesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vamos clicar em conectar. Está verificando a rede. Já está conectado. Vejam, já conectou na rede. Ok. Já temos, então, a conexão com o Wi-Fi do nosso ESP32. Agora, vamos abrir o navegador aqui do smartphone. E vamos colocar o IP. Vamos pegar o IP. O nosso IP aqui é o 192.168.4.1. Então, vamos colocar aqui 192.168.4.1. Ok. Colocamos aqui. E vamos para o endereço do IP. Tem que abrir a nossa página lá, que está o botão. Vejam que na tela já aparece novo cliente conectou, o ESP32. Está conectado. Já abriu aqui a nossa janela HTML. A nossa página HTML. E agora vamos acionar o nosso LED novamente. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Liga o LED. Ok. Já apareceu lá. Cliente on e desconectou. Acendeu o LED azul. Desliga o LED. Liga o LED novamente. Desliga o LED. Está ok? Estamos fazendo isto no modo access point. Sem internet. De Wi-Fi para Wi-Fi. Está ok? Pessoal, é isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês neste vídeo. Até o próximo. Até mais. Obrigado.